Olá pessoal, voltamos aqui com mais um Voo Panorâmico Dica do Inscrito. Hoje aqui galera, vamos voltar a fazer mais uns voos. Nosso inscrito, o Alisson Caetano, deixou uma dica aí de voo. Mas está sobrevoando o município de Mamanguape, galera, que fica na Paraíba. Esse é um voo bem interessante aí. Para esse voo, vamos usar o Bell 407. Vamos ter que decolar, galera, do Aeroporto Internacional de João Pessoa, que fica aí na Paraíba. Fódigo do Aeroporto, Serra Bravo, Juliette Papa. Presidente Castro Pinto, vamos decolar daqui. Só mexer no horário aqui. Olha, galera, aqui seria o aeroporto aqui de João Pessoa. Tem dois locais aqui, ó. Acho que eu vou pegar por aqui, hein. Vou pegar a rampa 8. Tem algumas regiões aqui em volta, ó. João Pessoa. Tambaú. Só que nós não vamos sobrevoar essa região, galera. Nós vamos para... A região que nosso inscrito deixou o Alisson Caetano. É Mamanguape, galera. Não sei se é assim que se pronuncia. Vamos subir aqui um pouco, aqui, ó. Para buscar agora a região aqui. Aqui, galera, ó. Mamanguape. Na Paraíba. O nome, galera, está aqui em cima. Só que... A região que nós vamos estar sobrevoando, ela está aqui embaixo, ó. Tanto que tem até uma rodovia em volta aqui, ó. Então aqui seria o município de... Mamanguape. Na Paraíba, ó. Nossa, inscrito é o Alisson Caetano que deixou essa dica de voo. O cenário aqui, galera, está bacana, hein. Tem nenhuma falha em volta. Aí temos o rio aqui também, ó. Tem uma ponte. Aqui, se não me engano, tem uma reserva aqui, ó. Vou aplicar como chegada aqui. Dá em torno aí de 49 quilômetros. De João Pessoa até o município. Só vou adicionar aqui, só para nós... Tentar seguir a rodovia aqui, ó. Nós vamos fazer um voo direto aí. Vamos tentar seguir um pouquinho a rodovia aqui, ó. Acho que é bem interessante o pessoal conferir também. É bem pertinho, galera, ó. Deu para nós fazer o quê? 4, 5 marcações aqui, ó. Aí chegamos em Mamanguape, aí, ó. Então, nosso inscrito... O Alisson Caetano, espero que você curta o voo. Tem alguém assistindo aí mais também da região da Paraíba que quiser comentar no vídeo. Fique à vontade aí. Vamos decolar daqui hoje, ó. Vamos, Pessoa. Vamos dar um pilotar aqui. Vamos ver se vai manter o horário aqui, galera, que eu mexi, hein. E aí, galera, aqui é o aeroporto internacional de João Pessoa. O Bel 407 aí, vamos usar ele para fazer o voo de hoje. Então, pronto para voar aqui. Então, galera, aqui é o aeroporto, já nós vamos decolar aí, ó. A parte de aviões maiores está para o lado de lá, ó. Local de estacionamento, acho que de aviação geral aí. Em meio de alguns aviões pequenos aí. Vamos ligar ele aqui. Vamos ligar ele aqui. Vamos ver se vai aparecer a nossa rota aqui. Vamos fazer manual seguindo ela aqui. Tá carregando ali ainda, hein. Enquanto isso, vamos... Funcionando ele aqui, ó. Pessoa Ground, Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, ready to taxi south departure. Papa Romeo, Mike Charlie Oscar, taxi, 2, and hold short of runway 16 via taxiway. Mike Charlie Oscar, contact tower on 118 Decimal Tree, when ready. Taxi 2 and hold short runway 16 via taxiway. Mike Charlie Oscar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Já apareceu a nossa rota aqui, ó. Fazer a mudança aqui. Vamos subir mais um pouco aqui. Mike, Charlie, Oscar, you are not cleared to take off. Receive a approach, Papa Romeo, Mike, Charlie, Oscar, is type 1 miles northwest of Torrey Pessoa, 600 feet. Request flight following. Papa Romeo, Mike, Charlie, Oscar, receive a approach. Squawk 4, 603. Squawk 4, 603, Mike, Charlie, Oscar. Mike, Charlie, Oscar, radar, contact 1 miles south of Torrey Pessoa, 400 feet. QNH 29.94. Roger, Mike, Charlie, Oscar. Galera, nossa passagem pra ir é pro lado de lá, ó. Tô fazendo o lado errado aqui, hein. Esse seria a região de João Pessoa, aí, galera, ó. O que é isso? O nosso percurso está para o lado de cá, ó. Eu marquei a BR, galera, vamos ver se ela aparece aqui. Aqui tem a BR bem abaixo de nós aqui. Acho que ela dá continuação para o lado de cá. Estão vendo aqui? Vamos direcionar o Bell para lá agora. Tem até um trigo aqui embaixo. Tem uma rotatória praticamente. Vamos pegar para lá. Olha só. Tem uma lagoa de tratamento aqui embaixo. O nosso percurso aqui praticamente vai ser seguindo a BR. Tem uma rotatória aí, hein? Está movimentado lá embaixo. Vamos descer um pouquinho aqui. Vamos meio que paralelo à rodovia. Um voo bacana, hein? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos pegar até uma faixa de mata fechada ali na frente. Não sei se tem esse cenário na região. Se alguém assistindo aí quiser comentar. Tem uma mata fechada logo à frente aqui, ó. Galera, a rodovia tá bem movimentada, hein? Aqui é um ponto de mata fechada aí, ó. Uma reserva bem aqui, ó. Ela vai subindo aqui. Será que essa rodovia é uma abaixada aqui? Ou é alguma subida, hein? Se alguém souber, deixa nos comentários também, ó. Aqui dá a impressão que é uma subida, hein, ó. Aqui dá a impressão que é uma subida. Eu até vou do lado da rodovia, galera. Vou descer um pouquinho mais aqui. Estou bem baixo agora aqui, hein? Estou bem baixo agora aqui. São Caetano, estamos quase chegando já em Mamanguape, na Paraíba. Mais alguns KMs. Estamos cruzando um rio aqui, galera. Se alguém souber o nome do rio, deixa nos comentários aí. Vamos ver o nome desse rio aí. Olha o cenário aqui. Tá bonito da rodovia, hein? Tá bem legal essa parte aqui da Paraíba, hein? Olha o município de Mamanguape. Tá logo à frente, hein? Terminando essa rodovia aqui, ó. Pegando a curva lá na frente, já vamos... Estadinha em entrada já no município. Tchau. 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 Isso aqui próximo aqui de Mamanguape na Paraíba. Tem as reservas em volta aí, olha. Do lado da rodovia. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. A mata aí, galera! Aí, galera, logo à frente, município de Mamanguape. Bacana o cenário da região Alisson Caetano Caetano chegamos em Mamanguape na Paraíba Esse cenário está bonito Temos um rio Temos um rio aqui Aqui é um bairro A região de Mamanguape na Paraíba Se alguém inscrito ver sua casa no voo Deixa nos comentários Na frente tem um parque Passar ele ali Tem um rio aqui Tem um rio aqui Tem um rio aqui Se alguém quiser saber que região é o QSD Deixa nos comentários Tem um rio aqui 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 Bacana Vamos mamanguape na Paraíba É grande hein galera Não sei se faz parte de Mamanguape, se alguém souber, deixa nos comentários aí, essa região aqui, ó. Tem umas instruções lá na frente, nós vamos até lá. Campinho de futebol aqui. Será que essa região faz parte de Mamanguape, na Paraíba, se alguém souber, deixa nos comentários aí, ó. Tem casa pra frente ali ainda, ó. Acho que aqui já é uma outra região, galera. Pra alguém conhecer aqui a região, deixa nos comentários aí. Olha, começa a ver algumas casas até o final aqui da via, ó. Tem um rio do lado aqui, se alguém souber o nome do rio, deixa nos comentários aí. Se nós virar pra cá, ó. Aqui eu acho que é a parte central da cidade, galera, dessa outra cidade aqui, hein. É, aqui é outra região, galera. Peguei sobre o nome da região aí, ó, deixa nos comentários. É legal o cenário aqui, hein. Ah, nós vamos voltando agora aqui. Para a cidade que nosso inscrito deixou aí como de que de voo. Tá lá na frente agora. Como que nós já vimos fazendo voo por fora aí, vamos fazer um voo interno aqui. Seguindo pra frente aqui, ó. E se essa região nós já passamos... Tem uma reserva enorme aqui, hein, galera, ó. Que negócio essa região, hein. Tá tendo um vento aqui, galera, que o nosso helicóptero aqui tá meio difícil de se manter no ar, hein. E dá umas elevação de sobe e desce, ó. Aquele ponto ali nós já passamos, onde tem aquela represa ali. Aqui seria o município de Mamanguape, galera. Aqui seria o município de Mamanguape, galera. Aqui seria o município de Mamanguape, galera. Temos a rodovia aqui, ó. Aqui temos a rodovia aqui, ó. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Aí temos essa lagoa aqui também. Se alguém souber o nome da região, deixa nos comentários. Vamos pegar essa parte aqui. Então nós vamos voltando para a cidade de novo. Vamos sobre esse lago aí, ó. Temos outra represa aqui. O que será esse local, hein? Se alguém souber o que seria aqui, deixa nos comentários. Aí estamos nos bairros aí, galera, de Mambanguape, ó. Então, nosso inscrito Alisson Caetano, será que está idêntico à cidade aí? Se tiver, deixa aí nos comentários. Vamos ver os comentários. E meio que paralelo com a rodovia aqui. Aí aqui, galera, termina... Os loteamentos de casas aí, ó. Temos uns barracões ali na frente. E aqui continua a rodovia, ó. Vamos ver. Será que é até onde ela vai aqui, hein? Se alguém souber, deixa nos comentários também. Voltando aqui. Aqui é uma outra região, hein? Aqui é um outro bairro de Mambanguape, na Paraíba. Aqui é um outro bairro de Mambanguape, na Paraíba. Um pouco de pontinhos brancos aqui. Deva ser o cemitério da região, ó. Aqui é a parte central da cidade, hein, galera? Aqui é um outro bairro. Um outro bairro. Vamos dar uma ponte. Algumas indústrias ao fundo aqui, ó. Nós vamos dar um rio aqui em volta. Então, galera... com esse voo sobre Mambanguap na Paraíba vamos encerrando aí nosso voo panorâmico com dica de inscrito preciso agradecer ao nosso inscrito o Alisson Caetano que deixou essa dica de voo aí espero que você tenha curtido o voo aí na região se vocês conseguiram assistir até aqui galera deixa o seu joinha, se inscreve no canal ativa o sininho deixa aí a sua sugestão de voo nos vemos até o próximo vídeo e valeu galera oi 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 oi